Torcida argentina é maioria entre o público que acompanha a partida contra a Holanda no anfiteatro Pôr do Sol aqui na capital. Com superlotação, emergência do Hospital de Clínicas prioriza atendimentos de casos graves. Profissionais do Mais Médicos conhecem projeto de arte do Hospital Psiquiátrico São Pedro. E jovens músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre emocionam com a apresentação no Palácio Piratini. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A polêmica sobre a instalação de antenas de telefonia móvel em Porto Alegre vai se arrastar por pelo menos mais uma semana. Prevista para hoje, a votação do projeto de lei que altera as regras para a instalação de novos equipamentos pelas operadoras não ocorreu por falta de quórum na Câmara de Vereadores. Em Porto Alegre, há mais de 900 antenas como essa. São as ERBs, estações de rádio base, que fazem a conexão entre telefones celulares e as operadoras. Mas a questão é se esses equipamentos fazem ou não mal à saúde da população. A legislação atual não permite mais a instalação de outras antenas na capital, mas as operadoras alegam que precisam de novas unidades para atender a demanda e melhorar a qualidade dos seus serviços. Um projeto de lei propõe mudar algumas regras, facilitando a expansão da telefonia móvel. Mas essa ambientalista diz que o texto não leva em conta o possível prejuízo à saúde humana. A Organização Mundial de Saúde classificou a radiação eletromagnética não ionizante da telefonia celular como possivelmente carcinogênico para humanos. O Poder Executivo, autor do projeto de lei, afirma que o aumento do número de antenas em Porto Alegre não significa que o nível de radioatividade também será maior. Esta atualização da lei vai permitir as antenas mimetizadas nos postes, às vezes em canteiros, em cima de edifícios. E quanto menor a antena e mais próximo, tem menos radiação. O projeto de lei também libera as operadoras de oferecer aos seus clientes mini estações de rádio base caseiras. Esse especialista em ondas eletromagnéticas esclarece que o uso de tal tecnologia poderia ser perigoso. O campo de uma microherbe é 100, 200 vezes maior do que o campo gerado por um roteador que você usa em casa, porque o campo é muito intenso, apesar de ser um equipamento pequeno. Então, por quê? E ele vai ficar muito próximo do usuário. Este é o grande problema. A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está mais uma vez superlotada. Os profissionais da instituição reforçaram a equipe de atendimento, mas alertam que se o caso não for grave, o paciente deve se dirigir a um posto de saúde. A emergência do Hospital de Clínicas está superlotada. São 23 adultos aguardando 41 leitos e 17 crianças aguardam 9. É o dobro da capacidade da instituição. O hospital está atendendo na emergência somente casos de risco de vida. O frio intenso dos últimos dias provocou maior procura em função das doenças respiratórias das crianças. É o que a gente chama da chamada da estação das bronquiolites, ou seja, são manifestações de doenças respiratórias que se aproveitam do momento em que a gente tem frio sustentado e tem umidade, então, portanto, maior convivência em ambientes fechados, onde as janelas estão fechadas, como no ônibus, numa escola e assim por diante. E nessas situações há maior proliferação, maior contágio de vírus e as crianças até dois anos têm especial sensibilidade a isso. Provideiramente, os pacientes estão sendo atendidos em macas e cadeiras. A população é orientada a procurar os postos de saúde. Equipes do hospital também realizam plantões no setor. Pessoas vindas do interior contribuem para a superlotação. O que a gente tem feito é, durante o acolhimento e a triagem, informar que nós estamos numa situação de superlotação, encaminhar pacientes menos graves para outras alternativas de tratamento, fundamentalmente os pronto-atendimentos que fazem parte da rede de serviços da Secretaria Municipal da Saúde, e atendendo em algumas situações apenas risco de morte. Porto Alegre amanheceu hoje de ressaca com a surpreendente vitória da Alemanha sobre o Brasil pela semifinal da Copa do Mundo. Nas ruas, as pessoas tentavam entender o que ocorreu no jogo. Nesse estabelecimento no centro de Porto Alegre, artigos verde e amarelo foram parar aqui, quase escondida em um dos cantos da loja. Agora, vão para o setor infantil. O balanço financeiro ainda não foi fechado, mas o prejuízo emocional já é visível. Bola nas costas, né? Nas ruas, a decepção é vista de perto. Algumas lojas já estão guardando a decoração, pensada especialmente para a Copa do Mundo. O sentimento é de tristeza pelo fim do sonho do título. O Brasil não tinha conjunto um ano e meio aí, e o próprio técnico já não estava seguro no último jogo, né? Deu no que deu, né? Muito embora a Alemanha seja um time muito forte, ia ser fatal essa derrota. Ela não sabia que era tão grande assim. Eu achei uma péssima escalação e resultou no 7x1. Mas em meio a tanta decepção, tem torcedor que já prepara o coração para a Copa da Rússia em 2018. Vamos esperar isso aí e bora para frente, né? Agora vamos esperar a próxima Copa e mostrar que a gente pode ser melhor. Um abraço para o Neymar. E daqui a pouco nós vamos mostrar como o público da capital acompanhou no Anfiteatro Pôr do Sol a partida entre Argentina e Holanda pela semifinal da Copa do Mundo. E assista depois do intervalo. Projeto Alia Música e Teatro em Benefício da Saúde Mental E aí